Oração de Frei Galvão. Seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal de orações, espiritualidade e fé. Deus de amor, fonte de todas as graças, dai-nos por intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão, que ao tomarmos com fé e devoção estas pílulas e rezando Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro, louvo e vos dou graças pelos benefícios que me fizeste, por tudo que fez e sofreu Santo Antônio de Santana Galvão, que aumenteis em minha fé a esperança e a caridade. Vos digneis conceder-me a graça que ardentemente almejo. Prometo-vos conhecer sempre mais o Evangelho que Santo Antônio de Santana Galvão viveu e cultivar a vida eucarística e a devoção à Imaculada Virgem Maria. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. Amém.